Nesta quinta-feira, dia 6 de abril de 2023, os caretas, a tropa de Marlene, depois de um dia de arrecadação, é recebido por a comunidade com muita festa e muito forró. Cobertura, Rádio Simona Web, imagem e filmagem de Cícera Sten. Careta, Serra de Santana, 2023, tropa da Marlene. É a Rádio Simona Web, sempre em primeiro lugar. É a Rádio Simona Web, diretamente de Serra de Santana, Açaré, Ceará. Terra de patativa do Açaré, do poeta maior. Caretas, 2023 com vocês. Rádio Simona Web Quintura, Saúde, mean, shot in their heart. Caretas, Gumby, National Global Club. Caretas, brew unfair. 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 Do Poeta, brew unfair. Que eu sou o cara, 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 eu sou e o chão do chão do caro linda Carina, carina Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL